E olha, um incêndio também em uma grande área de vegetação movimentou o corpo de bombeiros em Blumenau. A repórter Danúbia de Souza está ao vivo na cidade e vai trazer mais informações de como é que está a situação neste momento em Blumenau, se o fogo realmente foi totalmente controlado, aquilo que nós já mostramos aqui no Santa Catarina Noir de hoje. Danúbia, bom dia. Olá, muito bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Olha, situação normalizada, fogo controlado aqui na cidade de Blumenau. Mas foi um baita susto, Rogério. Para ter ideia, esse fogo aconteceu numa região de vegetação no centro da cidade, às margens da rua 7 de setembro, para a comunidade se localizar nas proximidades do shopping aqui no centro de Blumenau. Ele começou por volta das 11h30 da manhã de ontem e só foi controlado por volta de uma hora da madrugada de hoje. Para controlar as chamas, trabalharam cerca de 15 bombeiros militares aqui da região de Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó e eles contaram com o importante apoio do helicóptero Arcanjo. Chegou a vir, inclusive, o helicóptero Arcanjo aí de Florianópolis aqui para Blumenau, mas as condições impossibilitaram um sobrevoo. No final da tarde, o nosso helicóptero Arcanjo, que estava em manutenção, ficou pronto e eles começaram a atuar. E aí eles começaram a jogar água também pelo ar. Um importante trabalho sincronizado, até porque o helicóptero Arcanjo jogava água e a equipe de terra, que ficava em terra, apagava os focos remanescentes. E eles também contaram com o importante apoio das imagens de drone, que é o Horus 11. Eles conseguiam ter imagens reais do que estava acontecendo e agiam diretamente nas regiões afetadas. Essa tecnologia, que inclusive é referência aqui em Blumenau, ajudou e muito no trabalho do corpo de bombeiros e eles conseguiram controlar as chamas. Agora de manhã, muita gente reclamando que ainda está sentindo o cheiro da fumaça. Segundo o corpo de bombeiros, isso é normal, porque ainda ficaram alguns focos remanescentes já na área queimada. Mas não há perigo desse fogo se alastrar. O corpo de bombeiros ainda não sabe o que teria provocado esse incêndio. Mas como você falou, nessa época, tempo seco, falta de chuva, tudo isso acaba contribuindo. O importante é que deu tudo certo, ninguém ficou ferido. A equipe do Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, conseguiu controlar, antes que fosse para o Parque São Francisco, que é uma importante área de preservação permanente aqui em Blumenau, e também não atingiu nenhuma residência. E para finalizar, é importante a gente valorizar o trabalho desses profissionais, Rogério, porque eles começaram, os bombeiros militares e o Arcanjo, começaram às 11h30 da manhã, foram até de madrugada, ficaram sem almoçar e sem jantar, para conseguir controlar esse incêndio aqui em Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio.